Olá, tudo bem? Harumi desu. Realmente o japonês não sabe diferenciar er e eri? Primeiramente, escuta essas palavras. Arigato. Arigato. Sayonara. Sayonara. Acredito eu, você escuta er nessas palavras. Que tal essas? Lámen. Lámen. Loussoku. Loussoku. Talvez agora você escuta eri. Ou de repente você escuta alguma coisa entre eri e eri que você não sabe. Agora vou escrever essas palavras em lomaji. Arigato. Sayonara. Lámen. Loussoku. Tanto faz, o som que você escuta é eri ou eri. Quando eu escrever em lomaji, a gente só usa eri. Mesma coisa em hiragana. Hiragana tem larirurero. 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 São eri ou eri? Larirurero. Talvez você escuta eri ou eri. Dependendo de palavras. Mas quando eu escrever, todos são larirurero. Eu acho que quando larirurero aparecer no meio da palavra, tipo arigato, é eri. Mas se a palavra inicia com larirurero, tipo ramen, é eri. E também quando tem larirurero seguidos, fica eri. Por isso os japoneses têm dificuldade de pronunciar laranja. A gente quer falar laranja. Laranja. Em vez de laranja. Conclusão. Palavras japonesas têm diferença entre eri e eri. E a gente consegue diferenciar. Mas a gente está fazendo isso sem querer ou sem perceber. Porque no escrito é tudo igual. Por isso o japonês confunde entre eri e eri quando aprender outro idioma. Porque para a gente nunca precisa prestar atenção nessa diferença quando falar japonês. A gente está diferenciando eri e eri naturalmente na fara. Então quando você me pergunta, tipo harami sensei, isso aqui é eri ou eri? Às vezes nem sei a resposta. Mesma coisa com d e g. Agora h e f e b e v são mais óbvios. Porque palavras japonesas não têm som de f e v. Então quando você tem dúvida na pronúncia entre eri e eri. d e g, h e f, b e v, não se preocupe tanto. Porque eu sei que te incomoda muito. Vocês escutam a diferença. Mas para a gente, a gente não escuta a diferença. De repente, sim, vai soar um pouquinho diferente do jeito que a gente fala. Nativo fala, né? Mas não vai incomodar a gente tanto. E não vai ter tanta dificuldade para a gente, para te entender, entendeu? Então, espero que isso te ajude em alguma coisa. Eu estou querendo fazer mais aulas de japonês. Mas para fazer isso, eu preciso de ajuda do Bruno. Também preciso de seus comentários. Curte no vídeo, por favor. E quero mais seguidores que me dão parabéns, harami sensei, por favor. Entendeu? Então é isso. Então é isso. Até a próxima, até a próxima. Tchau, 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 beijo.